Quando as competições políticas ameaçam degenerarem em guerra civil, é sinal de que o regime inconstitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. Meu coração é pequeno, mas cabe inteirinho meu Brasil moreno, Brasil que os poetas cantaram em seu louvor. E eu, qual feliz seresteiro, lembrando cantar do aldaz jangadeiro, vencendo a fúria do mar, dia e noite a cantar, a cantar, Brasil. Brasil, meu Brasil de verde mar, gigante que desperta de um sono secular, Brasil, orgulho do brasileiro, tens no leme do teu barco, um herói cotimoneiro. Brasil, meu Brasil de caixinhas, herói consagrado, padrão de meu povo, Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas do mundo, um estado novo. Eu vou cantando feliz estes versos que pedem teu louvor, que é uma mensagem sincera do teu provador. Brasil, meu Brasil de caixinhas, herói consagrado, padrão de meu povo, Brasil, meu Brasil de caixinhas, herói consagrado, padrão de meu povo, Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas do mundo, um estado novo. Eu vou cantando feliz estes versos que pedem teu louvor, que é uma mensagem sincera do teu provador. Eu vou cantando feliz estes versos que pedem teu louvor, que é uma mídita, Fantasma, que é uma mensagem hisói consagrado.